Bem, então... Nós não devemos ter perdido... Sim... Nós não devemos ter a guerra com os inimigos... Nós não devemos responder... Sim... Se você conseguiria que isso, nós não podemos fazer isso... Ei, aqui também está na frente... E aí, eu acho que a gente vai fazer um homem que vai fazer, né? O que é que você faz? Não, não é nada. Eu sou um bom. Mas você não pode fazer nada. Mas você não pode fazer nada. É isso aí. Então vamos lá, Kiyu. Sim. O que é isso? 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 Mãe 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 M